Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com um vídeo extra de Among Us E gente, hoje estou aqui com o meu nome mesmo, por quê? Porque quando eu jogo sozinho, a galera adivinha quem eu sou Então eu não vou ficar trocando nome, não vai tentar nada, o pessoal já sabe quem eu sou E hoje eu estou com o meu robozinho Hoje eu e o robozinho vamos ou ser o impostor ou ir atrás de impostores Então vamos lá, eu vou chamar a galera lá do Twitter por enquanto, tá sendo do Twitter E vamos começar já! Ok, então eu sou inocente, vamos ver como é que vai ser isso aqui, né Vou começar aqui por baixo já, naturalmente fazer as missões, né Não tem outra coisa pra fazer, eu posso até que ficar andando junto com a galera Ó, aqui tem bastante gente, vou aproveitar que tem bastante gente Pra fazer as missões, tem um cara aqui, um cara aqui, beleza Tá, aparentemente ele está fazendo ali Deixa eu dar uma olhada O cara pode aproveitar aqui, ó Não, ele estava fazendo, beleza Eu vou tentar jogar mais pra encontrar o impostor, entendeu? Vou fazer algumas missõezinhas, mas eu vou tentar ir mais pro lado de encontrar o impostor Como? Vou ver quem entra em sala, quem sai Tipo assim, um cara entrou, estiver sozinho lá, eu vejo outra pessoa entrando Eu fico meio que na porta, entendeu? Pra ver se o... Ih, rapaz, encontraram o corpo rosa Ih, olha lá, quem é? Mano, mataram dois já! Verde escuro e o rosa Quem reportou? O branco Então, eu vi o corpo Mas ele não sabe quem é E ele entrou no duto É o amarelo Certeza? Se não for ele, sou eu Pode ter certeza O cara mandou uma dessa Já sabemos que não é... Que ele tá certo, né? Agora, se ele errou Vai ser problema Porque a gente vai eliminar um inocente E depois a galera vai querer eliminar o branco Tem que tomar muito cuidado com isso aí, mano Isso daí é uma estratégia boa de se fazer Tipo assim, pro pessoal realmente confiar em você Mas é arriscado Se você não tiver certeza Aí é problema Era o impostor Boa! Boa! Agora falta um impostor E vamos ver como é que vai ser, mano Tem bastante missão ainda pra fazer Essa partida já começou meio rápido também Ok, sabotaram aqui o oxigênio Eita, já arrumaram já O problema é que eu não fui lá arrumar Podem desconfiar de mim Opa! Deixa... Ó, o branco Foi quem denunciou O corpo, né? Então a gente vai... E acertou quem é o impostor Então a gente vai Confiar um pouco nele Eu quero que ele confie igual em mim Que daí eu posso jogar junto com ele Entendeu? Opa! É o preto! 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 Rapaz, ele saiu Da... Mano Aqui, ó É agora É agora Mano, ele se ferrou Deixa eu explicar Ele saiu do duto pra matar o branco Só que eu tava na porta e vi ele É o preto! Ah, ele já até denunciou ali, ó Certeza! Ele saiu do duto pra matar o branco E eu tava na entrada vendo ele É, o preto já se denunciou ali Porque ele viu que não tinha como, mano O problema é que o branco não tinha certeza que era o preto Não tinha certeza Eu ia ser a isca? Pior que foi mesmo Eu não ia matar o branco Aí eu já não sei, cara Eu só sei que é você Ia fugir? Mas se você... Se você ia fugir Por que saiu do duto? Ah, ele matou outro! Ah, se ferrou Mano É o... Bom, enfim A galera já confiou em mim Essa foi rápida, hein Gostei dessa O cara matou pra fugir E não contava que ia sair com o cara ali na... Na sala, mano Achei essa mais fácil Achei essa mais fácil Foi da hora Galera Finalmente Eu sou impostor, mano Não quero ramelar nessa Não quero ramelar nessa Eu vou matar o cara Ó Aqui mesmo, ó Ó Ih, rapaz Eu já matei aqui mesmo Tomara que dê certo, mano Mano Tava todo mundo junto O roxo Tava junto comigo Mas não deu pra ver quem era Tinha... Ah, rapaz Tinha quatro pessoas Lá Vai ser isso, mano Não tenho suspeita Era muita gente Eu passei o cartão também Ah, eu não acredito que eu fui desconectado, mano Beleza, galera Por sorte Eu sou impostor de novo Por sorte Porque, mano Eu ia ficar muito triste, cara Muito triste Porque eu caí do servidor, mano Tá dando esses problemas no jogo, entendeu? Tá caindo, às vezes, o servidor Pra alguma galera ou outra Assim E tá complicado Mas é... É normal Vamos... Vamos... Vamos ver se... Ai, rapaz Esculpei... Vou culpar o outro Alguém me viu Alguém me viu Eu vou pra cá Eu vou pra cá Ok Mano Vão denunciar Vão denunciar Ok Não denunciaram ainda Beleza Será que suspeitam que fui eu, mano? Porque, assim O impostor tem uma visão Um campo de visão maior que... Que outras pessoas, entendeu? Então eu vi alguém Alguém perto de mim Mas talvez ele não tenha me visto Só achei o corpo Beleza O cara não suspeita Nenhuma suspeita Eric, tava me seguindo por quê? Não vou nem responder, né? Não vou nem responder Ih, Eric Por que o cara tá falando Ih, Eric ali? Skip, então? Skip Enfrente a sala de navegação Beleza Ok Eu vou pular Ok Todo mundo votando skip Todo mundo votando skip Ninguém suspeita que sou eu Beleza Amarelo A gente tem que jogar muito bem nisso aqui Muito bem nisso aqui, mano Vamos ganhar essa partida Eu nunca sou impostor Quero ser impostor e ganhar Ok Ninguém Foi ejetado Ai, que da hora Que da hora Tá, deixa eu ver uma Uma missão fake aqui pra fazer Vou fazer aqui mesmo E vou Sabotar Algum lugar aqui, ó Eu não tenho Eu não tenho Tempo ainda pra matar Então Então vamos Vamos ficar de boa aqui Ó Eu vou tentar pegar a confiança Desse Desse verde aqui, ó Vou ficar junto com ele Porque se fosse pra eu matar Eu já teria matado aqui, entendeu Matado lá Talvez ele pense dessa forma Mas vamos ver Vamos ver Quero ver se consigo Trancar alguém Matar E Pegar A tubulação Vamos ver se vai dar certo Isso aqui Vou fingir que eu tô fazendo aqui Quero ver se alguém entra aqui Opa Ok Fechei Matei E entrei Isso Agora eu vou ficar de boa aqui Fico na parte de cima Fingir que eu tô fazendo Uma missãozinha aqui, ó Vou passar na câmera aqui Deixa eu ver A câmera, né Alguém vai entrar lá É isso aí, mano Ninguém Ó Eu acho Que não suspeita Quem é onde? Fingir que eu não sei Quem é onde? Só achei o corpo Foi o marrom que denunciou de novo De novo? De novo? Que daí eu vou agitar pro pessoal Pra o pessoal Estranhar dele, né Mas não vou falar mais nada Porta tava fechada Eric, acho que é ele, hein Sem provas concretas Concretas Vou Skip Não vou acusar nem nada Entendeu? Mas dei sorte que ele Foi ele quem achou E ninguém tava perto Nas duas A galera tá pesando nele Ali, ó Ele tava saindo da eletricidade E a porta fechou A galera tá pesando Por enquanto eu vou voltar Skip Não vou Ah, galera É muito bom jogar Mano A melhor coisa é jogar de impostor E ir falando com vocês Sozinho aqui Porque daí eu consigo Falar tudo o que eu tô pensando Entendeu? Todas as minhas estratégias O que eu tô tentando fazer Isso é massa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dois impostores ainda Galera, já foi dois Já Vou fingir que eu tô Limpando o lixo aqui O cooldown ali Pra eu matar outro É de 22 segundos ainda Mas vamos ficar esperto, ó Já foram metade das missões Metade das missões ainda Deixa eu ir aqui, ó Eu quero tentar pegar Confiança de alguém Vou tentar pegar Confiança de alguém Quero ficar junto aqui Ó Tá achando estranho O rosa ali O roxo, né Já entrou ali Então não vou Melhor não acusar Que seja alguém Ih, rapaz O cara me viu ali Eu não vou fazer nada Não vou fazer nada Não vou fazer nada não Vou manter aqui, ó Porque me viu entrando Se eu matar Ok O cara não tava nem na entrada ali Ih, o branco reportou Quem? É o amarelo O amarelo matou alguém? Matou Hum É... Você viu? Ele viu pela câmera E onde tava o corpo? Mano, eu vou tentar meio que Tirar a acusação dele, mano Não sei Mas tava de frente de uma das câmeras Certeza? Tá Se não for amarelo É o branco Beleza Vou votar no amarelo, mano Se eu não votar Os caras vão achar estranho Eu vou ser o primeiro a votar O pessoal já tem certeza E ele mandou aquela Se não for ele O outro falou Se não for ele Sou eu Então a galera Se não for o amarelo Vai votar no branco, entendeu? Então não tem como Mostrei que eu fui o primeiro A votar no amarelo O pessoal olha e fala Putz, ele nem resitou Então, bora lá O amarelo era o impostor Agora só tem eu E agora fica mais difícil Porque tá acabando Ele matou Entrou em cooldown Eu vou entrar Nas câmeras Aqui, ó Porque eu não Quero fingir Que eu já fiz tudo Entendeu? Mas eu não sei Como é que eu vou fazer Isso agora, mano Ok O... Ele tá sabotando Pra mim Boa Isso é da hora Mano, eu não sei Como é que eu vou fazer Isso aqui, mano Eu não sei Como é que eu vou fazer Isso aqui Eu vou Sabotar aqui, ó Mata ele E... Entra, 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 entra Beleza Entrei Ok Beleza Tá de boa ainda Tá de boa ainda Tá Muito tenso agora Acharam o corpo do marrom Ai, será que vão achar que é eu, mano? Quem e onde? É o Eric É o Eric Quem vocês acham? Vermelho Por que vocês acham que sou eu? Saiu pelo duto Onde? Meu, aquela câmera pega Eu achava que não pega Meu, a galera vai voltar, mano Ah lá Tchau, Eric Vem metendo ninguém a nós Mano Certeza Mano, eu não sabia Que aquela Que a saída ali do duto pegava, mano Não sabia O cara viu pela câmera Falou Ai, mano Que droga, mano Vou até botar em mim mesmo Que não tem como Caramba Tá aí uma aprendizagem, galera E se vocês não sabiam Agora sabem Igual eu Aquele duto Pega Na câmera Se alguém tiver na câmera Ali A pessoa vai conseguir enxergar Ai Mas é errando que se aprenda, galera Eu comecei fazendo um jogo bom Inclusive foi bom Porque, ó Não Os caras acharam Pela Pela câmera Quase certeza Porque não tinha ninguém perto Quando eu saí pelo duto Então certeza que foi na câmera E se eu não me engano A luzinha tava vermelha Então É, eu bobei nessa Mas eu também não sabia Fica pra próxima aí Ó Já marquem aí Na cabeça de vocês Não pode sair do duto ali Tem que ser dentro de uma sala No corredor Não tem como A câmera pega Em todos os lugares Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E Deixa nos comentários também O que vocês estão achando Desses Desses vídeos esses Que eu tô fazendo aqui De eu conversando com vocês Falando minha estratégia Tanto como impostor Quanto como inocente Que eu quero muito feedback de vocês Eu tô gostando demais Gravar Among Us E eu quero continuar gravando Por mais algum tempo aí Enquanto a galera estiver animada Então Enfim, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu Um abraço, Eric Falou